Você já ouviu falar em modelagem de sistemas complexos? Este é um tema muito comum no universo acadêmico, mas que também está presente no nosso cotidiano mais do que se pode imaginar. Esses sistemas podem ser usados para auxiliar na formulação e aperfeiçoamento de políticas públicas. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio Bernardo Furtado, diretor adjunto de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do IPEM. Aqui também Bernardo Miller, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Antes de iniciar o debate, entenda na reportagem como os sistemas complexos funcionam. O uso de sistemas complexos em políticas públicas foi tema de debate no IPEA durante um seminário internacional que aconteceu entre os dias 1 e 4 de setembro. O evento contou com especialistas de várias partes do mundo. Um deles, o professor William Rand, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, usou exemplos cotidianos para explicar na prática como esses sistemas funcionam. Eu acho que os sistemas complexos são principalmente compostos de dois componentes. Emergence, que é o fato de que muitos diferentes indivíduos tomam ações individuais e isso resulta em um resultado emergente. E o feedback, que é o fato de que esses resultados emergentes começam e afetam as decisões individuais. O exemplo simples que eu uso em este espaço é coisas como a decisão de comprar um produto, certo? Deixe eu comprar um Xbox para os meus filhos ou a Playstation, certo? A decisão é uma decisão individual, mas como o resultado de muitas pessoas fazendo essas decisões, isso resulta em um emergente outcome de mercado, certo? Playstation becomes dominante, Xbox becomes dominante. Isso, então, afetam outras pessoas decisões, certo? Então, no futuro, quando eu tenho que decidir, meu amigo tem que decidir o produto para comprar, ele pode decidir a Playstation porque meu amigo tem que tem isso, ou que há mais games para o outro. Bernardo Furtado e Bernardo Miller, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA dessa semana. Furtado, eu vou começar por você. Como é que você compreende aí esses sistemas complexos? Como você explicaria o que são eles e como a gente pode defini-los? Pois não, Manaira. Obrigado pelo convite, agradeço a presença. Como o professor Bill falou, a modelagem de sistemas complexos pode ser vista como uma abordagem, em jeito de você tentar entender a realidade. E essa abordagem, a gente precisa ter alguns componentes para entender exatamente o que a gente está falando. Ele deu um exemplo ali de uma compra, mas a gente pode pensar o seguinte, a gente pensar em cinco, por exemplo, parâmetros que fazem parte dessa abordagem. O primeiro são o que a gente chama de agentes. São as pessoas, são as firmas, são as instituições, né? E essas agentes, essas pessoas, eles interagem. Então, para dar um exemplo fácil para o nosso telespectador, se você pega o carro numa sexta-feira aqui em Brasília de manhã, você vai ter congestionamento. Mas não foi você sozinho quem causou o congestionamento. Você tem congestionamento porque você tem a interação entre várias pessoas. Então, várias pessoas agindo em conjunto, elas interagem. E aí tem um terceiro elemento, que é essa emergência de um problema, que é justamente o congestionamento. Então, como o Bill falou também, a gente tem pessoas interagindo no espaço e a gente tem o congestionamento, que gera mais congestionamento. É o que ele chama de feedback. Então, mais ou menos, explicando em outras palavras, seria como se ações que a gente faz, que as firmas tomam, que o Banco Central toma, por exemplo, elas influenciam o nosso futuro e o nosso futuro muda por causa das ações de hoje e, nos próximos passos, a gente tem que levar em consideração essas ações do passado para que a gente possa continuar construindo. Então, no fundo, o que a gente tenta falar é que vários tipos de problema, como na mobilidade urbana, das políticas públicas, problemas de mercado, da economia, problemas de epidemia, por exemplo, você é infectado por uma outra pessoa quando você interage com ela na sua escola ou no seu trabalho. Então, isso é o que a gente chama, na academia, de sistemas complexos de uma forma bem rápida. Professor Miller, por que, na sua opinião, é preciso ou se usam sistemas complexos e como é que esses sistemas podem ajudar na tomada de decisões? Bom, a importância de tratar de sistemas complexos é que o mundo é composto de sistemas complexos. Então, se o mundo é composto desses sistemas, a gente tem que lidar com eles dessa forma. e, tipicamente, não é o que a gente vem fazendo em economia, por exemplo, em várias outras disciplinas. A gente faz diversas premissas que simplificam a realidade e muitas dessas premissas não eram compatíveis com o que a gente observa. Por exemplo, outras características de sistemas complexos é que os agentes são heterogêneos. Em economia, é muito comum a gente falar vamos fazer a premissa que todo mundo é igual e a gente trata como se fossem moléculas de gás e tira a média. E, para algumas análises, isso funciona bem. Para outras, não. E outra característica dessas é de que as pessoas seguem regras simples. E, em economia, a gente tem uma premissa que as pessoas estão sempre otimizando, fazendo análise de custo-benefícios e, às vezes, elas fazem. Mas, em muitas áreas que as pessoas fazem, simplesmente tem regras de dedo, heurística. A cliente falou, você vai comprar um jogo e você compra porque seu vizinho comprou. Você não fez uma análise de custo-benefício propriamente dito. Então, ao fazer as premissas mais realistas, a gente é capaz de fazer políticas melhores. Não é, Bernardo? Em vez da gente estudar, por exemplo, a questão de mobilidade, que eu dei o exemplo, em vez da gente estudar o carro e o motorista, a gente vai estudar os carros juntos com os outros carros. O conjunto dos carros, ao mesmo tempo, junto, por exemplo, com a política de metrô, junto com a política de habitação, junto com a política de financiamento dos veículos. Então, no fundo, uma decisão do Ministério da Fazenda, que é uma disciplina de economia, impacta numa disciplina de um outro ministério das cidades, que impacta em outros ministérios e vai ser por diante. A ideia é que as pesquisas ou os estudos façam sentido quando forem aplicados na prática. É mais ou menos isso? Talvez não que faça sentido, mas que a gente possa dar uma ênfase que traz elementos relevantes da realidade. Do jeito como a gente observa, talvez a gente esteja simplificando demais. Ou então, não que a gente não esteja simplificando, mas um jeito bom de falar, né, Bernardo? Eu gosto de falar de, assim, políticas são muito setorializadas. E uma parte que é relevante no nosso trabalho é que os efeitos de uma política, elas sejam, sirvam como elementos para análise de outras políticas. Então, você tem esse encadeamento, esse feedback, como o Bernardo colocou, de uma política na outra, que faz o entendimento do todo, da sociedade, da cidade que a gente vive, como, assim, mais completa. E aí, a gente, entendendo melhor o sistema, a gente atua sobre ele melhor. Talvez um bom jeito do espectador saber, entender o que é um sistema complexo, que é parecendo que a gente quer só políticas públicas. Mas o sistema complexo envolve qualquer sistema que tenha agentes interagindo localmente com regras simples, levando a essa emergência de algo que é mais do que a soma das partes. Por exemplo, o formigueiro é um sistema complexo. Você tem as formigas interagindo, seguindo regras simples, ninguém está no controle, ao contrário do que todo mundo pensa, a rainha não está no controle. E emerge o formigueiro, emerge toda a funcionalidade. Sistema imunológico nosso. Nosso cérebro não está mandando nas nossas células imunológicas. Aquilo ali é uma propriedade emergente. Outro exemplo, nosso cérebro. Nosso cérebro é composto de um monte de neurônios interagindo, e o que emerge é consciência. Então, cidades são sistemas complexos, tem vários níveis. Aqui a gente está mais preocupado com políticas públicas. É isso que eu ia perguntar, né? Quais são as vantagens de se usar sistemas complexos na formulação de políticas públicas, né? Por que isso é importante? A ideia é que se a gente consegue compreender o sistema melhor, por exemplo, no caso do cérebro que o Bernardo cita, se a gente entende que o cérebro, na verdade, são vários neurônios atuando de forma relativamente independente, de forma não linear, que a gente esqueceu, né, Bernardo? Não linear quer dizer que a resposta não é sempre proporcional. Às vezes você dá só uma encostadinha e você tem um efeito que é gigante. Então, se você entende o neurônio dessa forma, você vai estudar o cérebro de outra forma e, portanto, você pode descobrir qual que é o jeito mais efetivo de medicar, por exemplo. Então, no caso das políticas públicas, se a gente entende o relacionamento das políticas, a gente vai ponderar melhor, né, senão, se a gente subir só metade do que a gente estava pensando num determinado imposto, a gente pode ter esse encadeamento de efeitos indiretos que talvez seja interessante do ponto de vista da política pública. Confira na reportagem exemplos de como os sistemas complexos podem ser usados em áreas como mobilidade urbana, saúde e educação. Os especialistas que visitaram o IPEA durante o Seminário Internacional sobre Sistemas Complexos trouxeram exemplos de como é possível aplicar esses modelos em políticas públicas. Este professor da Universidade de Utrecht, na Holanda, falou sobre o caso da mobilidade urbana. Os modelos de transporte, como eles usam hoje, são normalmente complexos modelos, onde você tem muitos diferentes agentes, como casais, indivíduos, firme, real estate developers, todos tomam ações dentro do sistema urbano, e as suas ações estão interconectadas. Então, o desenvolvimento urbano pode decidir como as pessoas viajarem, como as pessoas viajarem determina a acessibilidade de locações residenciais, de centros de trabalho, de facílites de rádio, que, em turno, podem influenciar o comportamento de pessoas. O caso da saúde também foi abordado. O pesquisador Claudio Tessoni, do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, apresentou um modelo de sistema complexo desenvolvido por ele para compreender as formas de propagação do vírus HIV causador da AIDS. Eu, como indivíduo, vou interagir com todas as pessoas que conheço. Desde o ponto de vista da propagação de doenças, e o SIDA é um caso em particular, uma coisa bastante distinta acontece, e é o fato de que as redes de contactos sexuales são algo bastante dinâmico. Isto significa o seguinte, que um individuo que tem relações com outra pessoa, imaginemos o caso seguinte, se as relações sexuales ocorrem únicamente entre parejas, e há uma quantidade determinada de individuos infectados ao princípio, a quantidade de pessoas que vão poder ficar infectadas do vírus, vão ser únicamente as parejas de pessoas infectadas ao início. Isto não é o que acontece em realidade, e não acontece em realidade porque há toda uma dinâmica de contactos sexuales que tem que ser tenida em consideração quando um modela este tipo de processos. E isto é fundamental quando, por exemplo, se querem fazer campanhas de prevenção e não é algo que se haga habitualmente. E é um tipo de visão que o modelado de sistemas complexos pode dar neste tipo de processos. Já o professor Michael Jacobson, da Universidade de Sydney, abordou a área da educação. Um exemplo nos Estados Unidos, um recento, preocupado com a escolha. Então, uma política foi colocada para que os pais pudessem escolher que os filhos podiam ir. Não teria que ser a escola local, a escola pública. Podia ser uma escola privada. Podia ser uma escola. Podia ser uma escola. Podia ser uma escolha. Esses diferentes escolhas. Então, análises foram feitas sobre o que era melhor. Às vezes, eles usavam approaches onde eles usavam descrições qualitadas. They would interview people. Other approaches would be quantitative. They would get numbers. They would do surveys and other kinds of things. These two approaches didn't really show whether it was good to have school choice or bad to have school choice. Now, what one group of researchers did at Northwestern University was they created a computer model of school choice. And what they found out with this computer model, which basically had a model of the students and the parents and the school districts and so on. So the model could be run in different ways. They found out that some of the private schools were, if you will, siphoning off the better students from the public school because they were promising them certain, they were taking advantage of certain money that the government was provided. And people came to think that maybe that wasn't a good thing. Maybe they shouldn't be allowed to do that because they were taking the best students away from the public school. Portado, nós vemos aqui alguns exemplos de sistemas complexos em áreas de políticas públicas, mobilidade urbana, saúde, educação. Eu queria que você falasse um pouco sobre a aplicação disso. Como é que esses sistemas complexos são aplicados? Na realidade, a gente já pode, já tem alguns exemplos do tipo aqui no Brasil? Bom, a aplicação no Brasil é um pouco mais escassa do que a pesquisa. Então, no sentido que a gente tem bastante estudo, especialmente na área de saúde, o professor comentou sobre a questão de infecções, de enfermidades, também de evolução de vírus, de bactérias. Eu sei que a Fiocruz tem alguns estudos. Então, a gente tem pesquisa, mas a aplicação, assim, no conceito que a gente está pensando, no modo que a gente tem pensado, tem menos. Por outro lado, na questão do transporte, enquanto a economia, igual o Bernardo comentava, é menos comum, no transporte, já é bem comum no sentido de planejar um pouco a capacidade das vias, o número de composições de um metrô, por exemplo. Então, você tem esses alguns exemplos, mas até a parte da ideia do seminário é trazer um pouco mais isso para o Brasil, sabe, Maraíra? Até nos Estados Unidos, a gente já tem várias instituições de ponta fazendo isso. Na Europa, já está praticamente presente, assim, no cotidiano, do executivo, do legislativo. Agora, no Brasil, é relativamente recente. A gente precisa dar uma força para aumentar esse uso. Professor Miller, você conseguiria trazer para a gente alguns exemplos, por exemplo, de aplicação disso na educação aqui no país ou até em outros países? A gente viu um exemplo aqui dos Estados Unidos. O que mais a gente pode exemplificar aqui na área da educação? Na área da educação, acho que não tem muita aplicação, mas um exemplo de aplicação no Brasil é em mercados financeiros. O Banco Central já está adotando esse tipo de abordagem e é exatamente a mesma ideia. Você tem agentes interagindo, você tem instituições financeiras, você tem devedores e credores e interagindo, cada um interagindo localmente sem controle centralizado e emergem situações como uma crise. Então, tipicamente, os modelos que se usavam antes em economia, que se usa ainda em grande parte, mas por causa dessa grande crise que nós tivemos, estão perdendo um pouco a credibilidade, eram modelos que embutiam a ideia que existe um equilíbrio e tentavam simplificar as relações. Eram todas relações lineares em que a soma do que todo mundo faz é o todo. E o que a gente observa em sistemas complexos é isso que nós falamos, que é a soma do comportamento das pessoas é mais do, o todo é mais do que a soma das partes. Então, uma crise pode surgir quando você menos espera. Significa que sistemas complexos são muito poucos previsíveis e essa crise, essa foi a característica dela. A rainha da Inglaterra chegou para os economistas quando ela estava condecorando e falou, mas por que vocês não avisaram a gente sobre essa crise? Não se previu porque não é um sistema linear, é um sistema complexo. Sim. Agora, Furtado, a gente viu um exemplo de como aplicar isso na área da saúde, você até deu aqui também, citou alguma coisa. Eu queria que você aprofundasse, assim, como é que um sistema complexo pode ser usado, por exemplo, na formulação de uma campanha de prevenção como o professor Claudio Tessoni usou? Como é a aplicação disso mesmo? Ótima pergunta, Manaira, porque a gente às vezes está falando aqui dos conceitos, caracterizando os sistemas complexos, mas na prática, pragmaticamente, o que a gente pode fazer? E aí, assim, esse seminário do IPEA, esse projeto que a gente está desenvolvendo, tem muito esse foco, de um lado, as aplicações para mostrar o que já existe, de um complexo, sistema complexo que já está aí, como a gente descreveu no primeiro bloco, mas também de como que a gente faz, quais são os métodos. E aí, eu posso listar aqui alguns mais comuns, tem vários, tem uma lista de 10, a gente pode depois fornecer por e-mail e tal a lista. Mas, assim, tem muita análise de que eles chamam de análise de redes, é muito comum nas redes sociais, no Facebook da vida, no Twitter, as pessoas entendendo um pouco como que essa rede se movimenta, o que influencia, que tipo de coisa influencia no restante da rede ou não. Ah, Bernardo, mas então é só análise sociais? Não necessariamente, essa história do ebola lá na África, que está uma crise muito séria, tem já estudos de um professor que até vem aqui em novembro, participar também do seminário, que mostra um pouco como que está se dando essa difusão. Tem as equações, que a gente chama de reaction-diffusion para ver como que isso pode ser melhor, intervir melhor. Professor Miller, esse fenômeno de se estudar sistemas complexos, uma coisa recente, parece que tem pouco mais de 25 anos, 20, 25 anos. Por que isso é tão recente? Por que agora se fala tanto nesse assunto? sobre esse nome sistemas complexos é recente, 25 anos, que para uma ciência é infância, então a gente está na infância dessa abordagem e tem muito espaço para crescer, mas ela já apareceu em umas encarnações precursoras, que era a teoria de caos que muitas pessoas devem ter ouvido falar, cibernética, inteligência artificial e no fundo é uma mistura de física com biologia, com ciência de computação e as ciências sociais como economia e sociologia, o uso para políticas públicas, essa é a próxima fronteira onde isso está chegando agora. E por que isso está acontecendo agora? Por que agora que está tendo esse impulso muito grande? É porque agora computadores ficaram baratos, a capacidade de computação, porque muitos desses modelos envolvem, hoje em dia se usa em vez de modelos analíticos com equações que é o que se fazia antes, que se faz em economia, que domina a economia, equações e você faz premissas para simplificar o suficiente uma situação complexa para poder usar equações, hoje em dia você pode programar computadores, um grande número de agentes, você programa as regras e deixa eles interagirem, você solta aquilo ali e você fica na expectativa para o que vai acontecer, porque essa emergência é exatamente isso, quando a gente fala emergência, você não sabe ex-ante o que vai acontecer, às vezes você se surpreende com o que aqueles agentes vão fazer. Isso, e também a gente tem a multiplicidade de dados, hoje em dia a gente tem muito mais dados, de forma muito mais organizada, no período até mais recente de 10 anos para cá, com a internet, com os smartphones e tal, e os próprios censos nos últimos 30 anos, então de uma outra forma ficou barato você utilizar os computadores e essa vária quantidade de dados para fazer análises que até então tinham que ser no campo do abstrato, da teoria. Uma outra coisa que eu acho que é bom ressaltar é que a ciência mesmo da complexidade, ela não existe de uma forma epistemológica, que a gente fala na ciência, muito clara. Então, são áreas vizinhas da física, da biologia, que estão tendo algumas características em comum, mas eu acho que a gente ainda não pode falar com certeza numa ciência da complexidade. Sim. Eu queria saber sobre a resistência, os desafios de se utilizar os sistemas complexos na formulação de políticas públicas, políticas sociais, que por si só já tem aí uma dinâmica muito imprevisível, muito complicada, digamos. Existe mesmo uma resistência a se usar isso em políticas públicas? Eu acho que dá para responder rapidinho essa, Maraíra. Em algumas áreas tem muita resistência, como em economia, em outras áreas está totalmente usado, como em biologia, em transportes, e na área da ciência política, de políticas públicas, ele é relativamente novo. Então, esse seminário, a gente teve a presença de 10 consultores porque eles acharam interessante. Então, no fundo, não tem uma coisa organizada que está falando assim, nós estamos usando modelagem de sistemas complexos para políticas públicas, nem no Brasil, nem no mundo. Existem algumas experiências individuais, isoladas, como a gente já apresentou, mas não de uma forma sistemática, organizada. E essa resistência, de certa forma, natural, é até esperada. A ciência funciona assim, a ciência tem paradigmas vingentes e o novo paradigma que surge, ele não vai gradualmente chegando, ele chega com uma ruptura de repente. E até é desejável que tenha resistência que você não quer que qualquer ideia nova, todo mundo automaticamente mude para a ideia. Ela tem que se provar. E esse é o ponto em que o sistema complexo está agora. Ele está mostrando que não é só mais uma modinha intelectual que vai passar nos próximos anos, ele vai realmente ter que provar o seu valor, senão vai ser esquecido, do que nem aconteceu com o caos. É, mas por outro lado também, só para complementar, a gente não precisa fazer uma troca. Ah, não, agora a gente é cientista complexo, então a gente vai abandonar todas as outras teorias e todas as outras ferramentas. Não é isso. É muito um sentido de uma abordagem. Então, tem muitos modelos que a gente continua usando a econometria, como a gente usa tradicionalmente a economia, análise de jogos que a gente usa nas ciências sociais. Então, no fundo, é incrementar com alguns outros olhares, olhares que são mais próximos daquilo que a gente observa no objeto da política pública. Tá certo. Bernardo Furtado e Bernardo Miller, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Prazer é nosso. Foi um prazer recebê-los. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho